E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como ganhar ícones de perfil aqui no Brawl Star Então se você quiser ganhar esses ícones de perfil aqui no jogo, é bem simples, é só seguir esse passo a passo Então galera, pra estar ganhando esses ícones de perfil, basicamente existem duas formas Então a primeira forma galera, você consegue a partir do caminho de domínio Ou seja, nesse caminho de domínio aqui, olha só, nesse ballroom por exemplo Eu desbloqueei um ícone de jogador aqui, um ícone de perfil Se eu conseguir aqui, chegar nessa etapa Então cada Brawler tem um ícone de perfil aí pra você ganhar Se você conseguir concluir esse caminho de perfil aqui dele, esse caminho de domínio Outra forma também, é desbloqueando novos Brawlers Sim, porque se você desbloqueia um novo Brawler, por exemplo, se eu desbloqueasse a Penny aqui Se eu desbloquear a Penny, eu vou ganhar também um ícone de perfil aqui relacionado a Penny galera Então essas são basicamente as duas formas de estar conseguindo ganhar ícones de perfil de graça aqui no jogo Mas tem outra forma também galera, que é a partir de uma certa quantidade de troféus Então se eu vim aqui galera, e mostrar pra vocês essa parte aqui, olha só Tem esse ícone aqui, que desbloqueia com 7 mil troféus Tem esse outro aqui, que é com 13 mil Tem alguns ícones que são assim galera Eu já liberei alguns, que são a partir de algum ganho de troféus Então você chega a algum patamar de troféus e ganha um ícone gratuitamente aqui no jogo Basicamente são 3 formas de estar conseguindo ícones de perfil de graça aqui no jogo Então galera, o vídeo de hoje foi esse Apenas ajudando vocês a como ganhar ícones de perfil aqui no jogo E se você gostou e quer mais alguma dica É só se inscrever aqui no canal Porque eu estou sempre postando vídeos aqui de Brawstar Até o próximo e fui!